Aula básica de Canto de Bicudos por Paulo Milian, São José do Rio Preto, São Paulo Amigos passarinheiros, meu nome é Paulo Milian, ou Paulinho como todos me conhecem. Gostaria de agradecer a todos os passarinheiros que nos incentivaram a fazer este CD. Quero esclarecer que as notas que aqui estão foram todas definidas em convenções. Estamos vivendo um momento maravilhoso com relação aos cantos de Bicudos, pois este pássaro, que encanta todo o Brasil, é um pássaro que merece todo o nosso respeito e dedicação. Não importa a modalidade de canto que você goste, o importante é que você tenha vontade de aprender. Quero agradecer ao amigo Divaldo Luiz, Entenda Gratâner, o responsável pela narração deste CD. Espero que este trabalho possa te ajudar no entendimento do canto deste pássaro maravilhoso chamado Bicudo. Que Deus nos abençoe grandemente. Este CD foi elaborado com o intuito de orientar e ensinar o perfeito entendimento do canto de Bicudos. Conhecer corretamente o canto do Bicudo não é uma habilidade comum a todos os criadores da espécie. Identificar corretamente notas características de cada modalidade e algumas peculiaridades comuns a cada tipo de canto agilizam o reconhecimento quanto ao tipo de canto apresentado pela ave. Nos últimos tempos, os torneios de canto de Bicudos vivem momentos bastante importantes e significativos para a categoria de criadores dessa espécie. A começar pela divisão estabelecida para o canto clássico. As categorias alta-mogiana e goiano que estabelecem um julgamento na mesma estaca, porém com premiação diferentes. A separação já era para ter acontecido há mais de duas décadas, pois o canto alta-mogiana e goiano são diferentes. Todos os passarinheiros, chamados Bicudeiros, se preocupam única e exclusivamente com o crescimento da categoria. Espera-se uma progressão permanente. Para tanto, todos os criadores estão se unindo cada vez mais para que a alegria presente nesse hobby se torne contínua. E para que esses cantos evoluam cada vez mais, destacamos algumas dicas que servem para diferenciar uma categoria de canto da outra e para que os criadores aperfeiçoem suas habilidades. É preciso prestar muita atenção para que possa entender o canto dos Bicudos. Este pássaro tem muita facilidade de criar o seu próprio canto, pois sua versatilidade é de impressionar. Então, toda atenção quando o pássaro está cantando é imprescindível. Quem é amante do canto de Bicudo sabe que este pássaro pode cantar com extrema beleza e com grande recurso na colocação das notas. Quando simplesmente ouvimos o pássaro sem saber o que ele está cantando, não estamos colaborando nem um pouco para a excelência do seu canto. Por conta disso, é necessário que saibamos quais são as notas que ele está emitindo para facilitar a assimilação do canto. Esse entendimento também é extremamente útil para a preservação do plantel, porque quando um passarinho está emitindo uma nota errada, o criador tem que perceber rapidamente para evitar que outro pássaro venha aprender a nota inadequada. Iniciaremos com as explicações de notas com o canto goiano clássico. Entrada de canto Suim-suim Ligação de canto Ticheki ou Tcheki Preparação e alteada Ganke Alteada Tintin Complemento da alteada Toquito Preparação para a batida Tiá-Tió Batida de canto Tuí-Tiuatau Variação Titu-Ti Divisão de canto ou fechamento Gargalhada com duas ou mais notas Quem, quem, quem Vamos observar agora As notas do Bicudo Goiano Com um intervalo entre notas de 3 segundos Agora, vamos observar Com um intervalo de apenas 1 segundo Ouça este bloco Com um intervalo de apenas meio segundo E agora, o canto completo sem intervalos Quando o pássaro termina a cantada Quem, quem, quem Ele volta à repetição Nas notas Ti-Ti-Ti Considerado bloco de ligação Para que você possa assimilar melhor O canto goiano Vamos apresentá-lo em blocos de notas Começaremos com Suim 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 Tcheki Suim Suim Tcheki Ganke Suim Suim Tcheki Ganke Tchim Tchim Suin Suin Tcheki Gank Tchim 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 T Suim, suim, tcheki, ganque, tintim, toquito, tia, tió, tui, tia, tal, tituti. Suim, suim, tcheki, ganque, tintim, toquito, tia, tió, tui, tia, tal, tituti, quem, quem, quem. Suim, 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 tia, 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 t Intervalo entre notas de 3 segundos. Intervalo entre notas de 3 segundos. Intervalo entre notas de 0,5 segundos. Ouça este bloco com um intervalo de apenas 0,5 segundos. Intervalo entre notas de 0,5 segundos. E agora, o canto completo sem intervalos. Quando o pássaro termina a cantada quem, 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 ele volta à repetição nas notas titchecki, considerado bloco de ligação. Para que você possa assimilar melhor o canto goiano, vamos apresentá-lo em blocos de notas. Começaremos com... Suim 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 Tcheki Suim Suim Tcheki Ganke Tchintin Tchintin Suim Sumim Tcheki Ganke Tintin Tchau, tchau, tchau. E agora, o canto completo sem intervalos. Quando o pássaro termina a cantada, quem, 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 ele volta à repetição nas notas tchitchecki, considerado bloco de ligação. Agora, mostraremos o canto goiano com gargalhada de entrada e sem a nota tal, pois esta nota pode ser emitida ou não, tornando-se assim opcional. Opcional. Tchau, 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 t Alguns pássaros que servem como exemplo de canto goiano. Batuque, com tal. Mimosinho, com a nota tal. Bicudo, com a entrada de gargalhada e senha nota tal. Bicudo, goiano JP. Bicudo, goiano Bionico. Bicudo, goiano Bionico. Brotinho. Brotinho. Bicudo, com a entrada de canto sem gargalhada e senha nota tal. Bicudo, goiano Sorriso. Importante. No canto goiano, a voz é sempre melodiosa, principalmente na alteada. Quando o bicudo emite as notas ganque e tim-tim, essas notas chegam a ficar parecida com o som flauteado. Porém, nunca devem ser confundidas com notas de canto flauta. Nunca devemos confundir melodia com canto. Bicudo, quando existir dúvidas na voz do pássaro, preste atenção nas notas emitidas para que não haja confusão, pois vários pássaros que cantam com notas do canto goiano cantam com suas vozes flauteadas. É preciso prestar muita atenção no canto goiano. Como ele canta muito rápido, seu canto se distancia das características fundamentais dos goianos, que é um canto cadenciado e melodioso. Para que não haja dúvidas no momento em que ouvimos um bicudo, devemos prestar muita atenção na voz e do canto. Canto alta mogiana clássico A divisão da estaca alta mogiana e goiano facilitou muito o julgamento desta modalidade, isso porque sempre houve uma grande quantidade de bicudos alta mogiana com cantos muito variados. Com a padronização das notas, ficou menos complicado o entendimento e o aprendizado das notas deste canto. As notas do canto alta mogiana são classificadas nos seguintes grupos. Entrada de cantos Preparação 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 Batida Divisão de canto ou fechamento Gargalhada Gargalhada com duas ou mais notas Quem, quem, quem Quando o pássaro termina a cantada Quem, quem, quem Ele volta a repetição nas notas Ti, que é ti Considerado bloco de ligação Vamos agora Vamos agora Observar as notas do bicudo alta mogiana com um intervalo entre notas de 3 segundos Tchau 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 Suim, suim, quen, quen, tiqueti, gantui, tuite, atio, tité, titi. Suim, suim, quen, quen, tiqueti, gantui, tuite, atio, tité, titi, gantiqueti. Suim, suim, quen, quen, tiqueti, gantui, tuite, atio, tité, titi. Suim Suim Ken Ken Suim Suim Ken Ken Suim Suim Ken Ken Suim Suim Ken Ken Suim Suim Ken Quem Ken Ken Para que você se condicione repetiremos este capítulo novamente preste muita atenção. As notas do canto alta mojiana são classificadas nos seguintes grupos. Entrada de canto, suim suim. Passagem de canto, quem quem. Ligação de canto, ti que ti. Preparação, ganto i. Variação, tuite a ti ó. Batida, tité. Batida, tio tio ou titi. Preparação, ganto i que ti. Variação, tui tu o tio. Preparação, titu tio ou tituti. Batida, tité ti. Divisão de canto ou fechamento. Gargalhada com duas ou mais notas. Quem quem quem. Quando o pássaro termina a cantada quem quem quem, ele volta a repetição nas notas ti que ti, considerado bloco de ligação. Vamos agora observar as notas do bicudo alta mojiana com um intervalo entre notas de três segundos. Batida, titulo alta mojiana com um intervalo entre notas de três segundos. Agora, vamos observar as notas do bicudo alta mojiana com um intervalo de dois segundos entre as notas. Batida, titulo alta mojiana com um intervalo entre notas de dois segundos. Batida, titulo alta mojiana com um intervalo entre notas de três segundos. Ouça este bloco com um intervalo de apenas meio segundo. Batida, titulo alta mojiana com um intervalo entre notas de três segundos. Agora, o canto completo do Bicudo Altamogiana. Para que você possa assimilar melhor o canto Altamogiana, vamos apresentá-lo também em blocos de notas. Swim 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 Quem Quem Swim Swim Quem Quem Tiqueti Swim Swim Quem Quem Tiqueti Gantui Swim Swim Quem Quem Tiqueti Gantui Tui Tiatió Swim Swim Quem Quem Tiqueti Gantui Tui Tiatió Tité Suim, suim, quen, quen, tiqueti, gantui, tuite, atió, tité, titi Suim, suim, quen, quen, tiqueti, gantui, tuite, atió, tité, titi, gantiqueti Suim, suim, quen, quen, tiqueti, gantui, tuite, atió, tité, titi, gantiqueti, tuí, tuó, titi Suim, suim, quen, 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 tiqueti, gantui, tuite, atió, tité, titi Suim, suim, quen, 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 tiqueti, gantui, tuite, atió, tité, titi, gantiqueti, tuí, tuó, titú, tité, titi Suim, suim, quen, 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 tiqueti, gantui, tuite, atió, tité, titi, gantiqueti, tuí, tuó, titú, 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 tité, quen, quen, quen Quando o pássaro termina a cantada, quen, 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 ele volta a repetição no tiqueti, considerado bloco de ligação Essas notas são cantadas numa coesão e sequência melódica, que é de extrema beleza Mas para se entender o canto, é preciso decorar as notas Pois assim, quando o pássaro estiver cantando, o criador poderá acompanhar a quebra da sequência Caso o pássaro venha cometê-la e estando condicionado ao ouvir, perceberá qual nota faltou O criador deve prestar bastante atenção nesse canto Pois quando o pássaro está cantando, ele apresenta uma quantidade enorme de notas Com características específicas do canto A sequência melódica moderada torna esse canto inconfundível Quando se ouve um canto altamogiana, fica bem mais fácil distinguir a voz do canto voz No canto altamogiana, a voz é característica, então não há nenhuma dificuldade para entendê-la Pois é uma voz com muita melodia Canto Preste atenção na sequência de notas emitidas pelo pássaro Decore as notas para acompanhá-lo cantando Assim, será possível identificá-las como sendo um altamogiana Ouça agora alguns exemplos de canto altamogiana Fiote Trem da Alegria Fênix Cacique Negro Cacique Negro Briozo Botafogo Botafogo Escala Escala Sinatra Observação No canto alta mogiana, o bicudo tem de cantar 12 blocos ou sequência de notas. Às vezes, algumas notas destes blocos podem ter interpretações diferentes, foneticamente falando. Como por exemplo, ti-te-ti. O pássaro pode emitir ta-tu-ti ou tu-tu-ti. Segundo exemplo, tu-i-ti-a-ti-o. O pássaro pode emitir tu-i-tu-a-tu-o, tu-i-tu-o-ti-u, tu-i-tu-i-ti-u ou ainda tu-i-to-i-ti-u-a. Essas exemplificações foram citadas porque é preciso saber que quando o conjunto de notas é emitida pelo passarinho, muito embora com ressonância um pouco diferente, não pode haver punição, pois isso é só uma questão de interpretação. Esses exemplos também servem para demonstrar a todos que o pássaro não é uma máquina. Itens fundamentais para o bom andamento do canto e também para a compreensão do critério de classificação dos torneios. Voz Dentro de qualquer modalidade de canto, o pássaro deve ter voz nítida e emitir todas as notas com clareza a ponto de conseguirmos entendê-las. Canto O canto em si é formado pela sequência, qualidade e riqueza das notas emitidas. Somando-se à voz, temos a cantoria da ave, cada uma dentro do seu próprio padrão de canto. No caso do goiano e alta mogiana, eles sempre devem se aproximar ao máximo da referência pré-estabelecida. Andamento Como o próprio nome diz, o andamento define a velocidade que o pássaro canta, e em todas as modalidades, o canto deve ser sempre moderado. Um pássaro não pode cantar metade do canto numa velocidade e o restante aumentar ou diminuir, como também não pode fazer cada cantada em velocidades diferentes. Harmonia Nada mais é que a lógica na colocação das notas sequenciais, voz nítida, andamento moderado para o seu padrão, fazendo com isto a música perfeita para os nossos ouvidos e manter o nível em todas as cantadas. Apresentação Este item não podemos nunca confundir com a quantidade de cantos que o pássaro deu na estaca, não é fibra. Devemos nos concentrar na qualidade e na capacidade que o pássaro tem para aglutinar todas as virtudes que constam dos itens anteriores. Agora, algumas considerações sobre o canto flauta. Esta modalidade não tem notas definidas, mas o flauta é um canto de fácil percepção. Neste caso, quando o pássaro canta, está sempre emitindo som flauteado e melodia flauteada, e a sua diversidade é muito grande. Podemos citar alguns, carro de boi, tulim-tulim, francano, agaraguari, entre outros. O bicu do canto flauta deve apresentar voz flauteada, canto coeso, divisão nítida das notas, bom andamento de canto, variação melódica, divisão nítida do canto. A melodia e as notas do canto flauta são diferentes das notas do canto altamogiana e do goiano, pois as notas do canto flauta são melódicas e flauteadas durante todo o canto, e essas são as principais características dele. Este canto é muito apreciado em todas as regiões do Brasil, e isso nos motiva a continuar incentivando. O canto flauta é um canto de difícil padronização, pois a quantidade de cantos existentes é imensa. Então, citaremos alguns exemplos. Canto flauta, bicudo zangado. Canto flauta, bicudo, pérola negra. Canto flauta, bicudo, pérola negra. Canto flauta, bicudo, diamante negro. Nos cantos goiano, altamogiana e flauta, os defeitos e as deficiências são as mesmas. Exemplos. As notas boi, tuiu e tchau tchau. E as deficiências? Voz metálica ou muito fina, distorção de canto, mistura de canto, corte de canto. Não pode haver este corte no primeiro canto, deficiência de entrada, quando o pássaro não dá as notas características de entrada e inicia no meio do canto. Falta de divisão de canto ou fechamento. E no caso do goiano e altamogiana, é obrigatória a gargalhada, pois a mesma identifica a divisão do canto. Este trabalho foi feito para que os bicudeiros tenham uma noção dos cantos existentes atualmente em nossos torneios. Gostaríamos que este trabalho possa ter te ajudado a ter uma base de entendimento de canto. Pratique ouvindo os bicudos ao vivo. Assim você entenderá e aprenderá com mais facilidade.